E aí, bom dia! Vamos fazer mais esse giro aí aqui por Cambuí, corre-o com a GoPro aqui Vamos tá filmando aí, beleza? Acompanha aí, se inscreve, curte aí e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá! Vamos lá, vamos na ciclovia aqui Vamos lá, vamos lá Olha os bois aqui, olha que da hora Os bois não, os cavalos, né? Não tem nenhum boi ali Quando choveu veio até barro pra cá Olha só aqui da hora Olha o lenho ali, tem bastante lenha A pedra de São Domingos lá em cima lá E aí eu tenho vindo o senhorzinho aqui Ô, boa tarde, tudo bem? Dando uma caminhada É isso aí Vamos lá Até o Vartinho dos Lopes agora Aqui no córrego aqui, ó Aqui é a praça aqui Praça central Aqui é uma cidadezinha aqui de 5 mil habitantes Ali tem um clube Os banquinhos aqui E vamos continuar no pedal aí Vamos lá E aí pessoal Chegamos aqui no córrego aqui agora Aqui é onde que o pessoal Salta de paraglida aqui E agora vou estar voltando pra Cambuí, hein? Chegamos no trajeto final aqui Vamos retornar pra Cambuí agora Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais E aí Tchau, tchau.